Música 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 Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Paula Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Nicolas Feliz Natal Feliz Natal Música 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 Feliz Natal pra você! Feliz Natal, viu? Feliz Natal, viu? Feliz Natal! Feliz Natal! Alice! Cadê a Alice? Feliz Natal! Feliz Natal! Vovó Madalena! A senhora foi uma senhora muito fozinha esse ano! Feliz Natal! 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 Pai, meu amor, parabéns! Péssimo de Natal! Você viu? Você tá achando seu, João? Me achou Gorda! É! Péssimo de Natal! 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 Você acha que é pobre mais? Você é mais fovão, gente! Você vai tomar uma? Você está com a carne mais foca desse mundo! Música Baby, I'm so alive Baby, it hurts No, no, there No, no, there ain't no doubt No, no, there Tchau. 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 Estávamos patinando aqui no... como chama aqui? Aqui no Santa Rita. E olha a bela chuva que está caindo. Chuva de gelo, né? Fala, fala. Eu vou assim, agora. Eu vou dar meu óculos e isso aí eu vou fazer. Gostoso, Batilha. Nascido, amor. Eu sei, né? Nossa, você fez assim? Ele fala, né? Ele não pode falar. Tá gravando, tá gravando? Eu sei, né?